Olá pessoas, eu sou a Briella Se você não gostou... Então galera, antes de começar o react de hoje Eu queria pedir para que vocês seguissem a gente nas nossas redes sociais Principalmente no Instagram Lá a gente posta vários stories divertidos E a gente está querendo chegar pelo menos a 10k Para a gente conseguir colocar links nos stories Para vocês poderem, assim que sair vídeo Vocês saberem que vai ter vídeo Lá a gente comunica por que não vai ter vídeo Qual vídeo que vai ter, então segue a gente lá O Instagram principalmente é muito legal A gente sempre posta muita coisa lá E se você é novo aqui no canal Eu queria pedir que você se inscrevesse no canal Aqui em baixo, desça o seu like E se você já escuta há muito tempo dentro do picotinho de mel Xochotinho de mel Xochotinho de mel Xochotinho de pajé E se você é muito antigo aqui Esse negocinho que tem aqui É sininho Você clica no sininho para quando a gente postar vídeo E vocês receberem, deixe seu like Senão o YouTube não vai entender que vocês gostam do vídeo, beleza? Vambara que vamos E qual o vídeo que assistiremos hoje, meu beicinho de pajé? Para! Para! Vai! A voz do VRChat Ha! Do Gachinha Vocês pediram muito, muito Uma, um, dois, três e tchau Foda-se, então fala, então fala Vai! O que? Que a gente vai jogar VRChat? Aêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêê Tá cagado pro cú, tá carregado, cara, o cú tá carregado. Cú tá carregado. Mano, vocês não ficam tontos, não, andando nessa porra? Mano, quem joga em pé no computador? Você é imbecil? Gordinho, naudito. Você é o mongol, cara. Mano, eu não acredito nisso. Vocês não acreditaram nessa porra? Eu vou chorar, velho. Eu vou chorar. Pode tomar no cu, velho. Mas pra que você tá em público, seu mongo? Eu sou mongo. Mongo pra caralho. Muito chato. Para de afinar o cafão, é muito barulho. Porra, 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 porra. Saski! Imagininho! Oi, Saski! Eu vou limpar meu óculos. Cadê esse cookie, filho da puta, mano? Cadê o cookie, cara? Eu vou pegar o Felps. O que é Saski? Vem aqui. Vem aqui, eu posso te tocar, Felps. Pela primeira vez na minha vida. O tamanho desse bosta, velho. Caralho, parece o Eduardo na vida real, mano. Saski! Você ainda fala assim? Não, não, não. Na moral, Saski tem que ser o Saski, caralho. Se for normal, não adianta, mano. Conheço o Saski, cara. Conheço o Saski, filho da puta. Eu não sou o Saski. O demônio do casalcuto. Ah, não, não, velho. Ah, não. Ah, não. Ah, não. Ele é o Bob Cochincho. O Eduardo tá tentando entrar na sala, Eu não tenho conseguido essa porra, velho. Tá chorando aqui no WhatsApp, velho. Eu não acredito, eu tô muito feliz. Tudo que tá acontecendo aqui é porque eu sempre quis. Não, é o que eu sempre quis. Falei errado. Corre, corre, corre. Eu já vou correr direto pro quadro. Eu não sou trouxa. Cadê? Cadê? Caraca, tá lagando fogo. Tá lagando fogo. Olha lá. Não, não. É ele. Mano, o Eduardo, eu acho que ele é um animal de teta, mano. Ele não consegue entrar nessa porra, velho. Tá chorando aqui no WhatsApp, esse animal. Eu vou ser recepcionista. Da festa. Solta a batida. O que você tá com chifre? Tava fazendo chifrinho em você. Tava fazendo chifrinho em você. Tava assim, ó. Você é muito pequenininha. Você é da puta. Você é da puta. Você é da puta. Pois ele fica atrapalhando aqui no nosso momento. Ah, na moral. Ô tio, o que é esse animal aí? Olha o tamanho. Olha o tamanho desse porra, mano. Todo mundo aqui é pequeno nessa porra. Olha o tamanho desse animal. Filho da puta. É, por que ele é grande? É pequenininho também. É, ó. Porque é pequenininho. Grandão. Grandão. Seu gigante, filho da puta. Come com dele. Come com dele. Olha o Iago correndo que bagaça. Corre, Iago. Vai correr até lá. Olha, caralho. Olha, irmão. Por que você não tava conseguindo entrar, filho da puta? Eu não sei, arrombado. Você não tava me convidando a doente. Não é sardado do caralho, meu. A cefa. Eduardo, convida aquela pessoa especial lá, velho. Quem? Quem que é? Eduardo. Eduardo. O cara tá falando Libras. O cara tá falando Libras. Fala aí, fala de novo. Eu entendo. Eu entendo. Eu entendo. Eu entendo. Hoje... Vai. Continuo. Sai! Não pode fazer isso. Eu não deixei. Eu não deixei. Eu não deixei. Eu não deixei. Continua aí que eu tô filmando. Eu vou por isso aí. Vai. Fala merda. Chinim, chama a menina. Chama a menina. Menina. Olha essa. Menina aí. Vou chamar umas meninas pra gente namorar. Aí, pô. Chama aí. Eu gosto. Não. Vem aqui. Vem comigo. Vem comigo. Vem comigo. Aí, pô. Já chamou uma gostosa aqui, ó. Já chamou uma gostosa aqui, ó. É batata, caralho. É batata, se lembra? Aham. Batata já tem 18, pô. Já dá pra dar uma bombada. Que isso? Caralho. Caralho. Ele é maluco. Já vai ser preso. Tá mais velho agora. Tá mais alto, né? Olha. Cala a ponta, gente. Tá usando o VR aí. VR aí, ó. Acéfalo. Quem é mais bonito? É o Hardcore. É eu. É eu, pô. Não vem não. Eu que sou mais bonito, velho. Eu que sou mais bonito. Olha só meu olhinho aqui, ó. Olha ali. Olha o tamanho do meu pau. Olha o tamanho do meu pau. Cadê? Tá indo o cu, né? Filha da puta. Tá no cu, né, caralho. Tá no cu do caralho. Esse é o famoso para no cu. Filha da puta. Filha da puta. Caralho. Caralho. Você vai ser preso, né? Liga aí. Liga aí. Deixa eu chegar aqui, né? Meu Deus. Tá chamando. Ô, Bantanto, deixa eu pegar os bordes aí. Ó, sem ser de menor. Já tem que suar, né? Olha isso! Bantanto, já tem... Que isso? Quem tá fazendo isso? Você tá tando por na boca dela aí? Por que a bola dela tá lágrada aqui? Por que a bola dela tá lágrada aqui? Cara, dá um soco! Sai do meu copo, Renata. Sai de cima, inútil. Não tá pra pegar, não! Sai daqui, sai daqui, sai daqui. Sai de cima do copo! Sai de cima do copo! Gente! Cala a pôe! Sai de cima do copo. Hahahaha Esses dois vão Lembra daqui? Lembra daqui ou não? Lembro não, filha da puta, lembro não Eu não lembro, eu não lembro Põe onde eu larguei o oco no teu cu Põe onde eu larguei o oco Põe onde eu larguei o fogo no meu cu, filha da puta, caralho Cala o oco, fazendeiro de merda Me chama de fazendeiro, não quero a sua Pronta minha roupa na tua boca É tipo do verão, hein Eu não lembro de você Batata, batata Já falei que não pode Não pode Caralho Que isso, Eduardo, caralho Eu tô falando na mesa, filha da puta Caralho Eu tô falando na mesa, velho Pelo amor de Deus Todo mundo Vamos botar a bola na caçapa Vamos botar a bola na caçapa Fica paradinho Paradinho meu pau no seu cozinho Eu gosto Bota a tenta em mim, na moral Eu gosto Pode botar Vai, vai, vai Posso chupar? Não, vou te abraçar, filha da puta Fica parado, arrombado Para de falar, filha da puta Para de falar, filha da puta Comer a do Fica parado, arrombado Quem pega do dia é você, eu fico todo dia, filho da puta. Caralho, você peidou, velho? Gente, isso foi peido, mano. Ai, caralho. Olha o pau que o guache tá segurando, olha o tamanho do pau. Parece o meu, parece o meu. Ele parou de brigar com o meu, mas eu peido. Tô fazendo o dedo pra você, ó. Você tá vendo? Tô fazendo o dedo pra você. Só porque agora eu sou fofinho, né? Aí você vem, né? Tô finado, ele é gostoso da porra, mano. Que isso, mano? A batata chifurin tá bem safada. Quem é aquela Yu? Yu é menina? Yu é menina? Yu é batata no teu cu. Ela é, ela é. Vamo lá, hardcore, vamo lá, hardcore. Ah, não, não fala merda não, ó. Yu... 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 Walfles. Eu acho que ela é mudinha, ela é mudinha. Você é mulher, você é mulher? Ela é mudinha, mas ela fica escrevendo um negocinho. O camudo é o caralho, pô. Não cai nisso mais, não. Ela é mudinha no microfone, né, mano? Foi muito o pau que ela chupou. Foi muito o pau que ela chupou. Meu Deus do céu, velho. O Gui tá acontecendo. Eles não param. Family Friend, Family Friend. Fala merda, velho. Fala merda, velho. Fala merda, velho. Fala merda, velho. Fala merda, que fofo. Fala merda, vai. Você coloca no ouvido e coloca a boca. Meu mãe. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus, é frame de frente. Por que você não tá grafando o caralho? Fala merda, meu Deus. Sai daqui, sai daqui. Ah, não, não, não. Sai daqui, caralho. Você é um chininho? Seu stalker do caralho. É stalker demais esse arrombado. O que você tá fazendo com a mão? Ele tá olhando pra mão dele, velho. Ele tá olhando pra mão dele. Ele é cartomante, velho. Ele é cartomante, velho. Ele tá olhando mal esse porra aí, ó. Para de rir, arrombado. Para de rir, filha da puta. Olha a calcinha do guache. Olha a calcinha dele. Olha a calcinha, olha a calcinha. Ele tá vendo? Olha aqui, olha aqui. Eu tô enxergando, caralho. Eu tô vendo a calcinha do guache, caralho. Deixa ninguém ver nós, não. Ai, meu Deus, que como eu gosto. Deixa ninguém ver nós, não. Deixa esses filha da puta pra lá. Vai, vai. Fala aí, Fata. Fala aí, Fata. O que que tá acontecendo ali, caralho? Ah, o meu mulher vai pra dentro. Que que é isso? Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Eu gosto. Meu Deus. É isso que eu tô falando. Pronto, me envido. Viagem cheia de volta. Era isso que vocês queriam? É. 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 Tove todo em 10 minutos. Fodeu, já acabou. Em 10 minutos já acabou. Já pegou. Já pegou. Já pegou. Já pegou. Olha o quê? Eu vou olhar no cheque. Não vou. Meu pau tá dura. Para aqui, você pega lá. O meu negócio. Não, olha aqui. Olha aqui. Olha aqui. Olha o tamanho que o meu pau tá. Olha o meu pau como é que ele tá. Olha aqui. Olha aqui. Bora fazer embaixadinho. Bora fazer embaixadinho. Bora fazer embaixadinho. Joga pra mim. Vai, vai, vai. É pesado. Nossa. Que que é isso? Meu Deus. Ela botou um xereca na minha boca, velho. Merda, não. Ai, do. Ai, do. Ai, do. Ai, do. Ai, do. Ai, do. Ai, cara. Ai, do. Ai, do. Ai, do. Voltou com a boca toda. Adriana. Voltou com a boca toda. Meu Deus. Aquela partes que ela tava gemendo ali, eu lembrei daquele primeiro vídeo do VR no Gentro que a Que a gente. Viu. Que o Eduardo falou assim. Eduardo não, o Eduardo, né? Foi Tu eduardo. Foi Duardo? O Eduardo falou assim, é, geme pra mim, caralho. Gemero. Aquela geme pro Harry. Caralho. Ele me arrepia tudo drink. Mano, muito foda, cara, muito foda, é muito engraçado se tiver dinheiro de baixinho. Essa batata é danada, hein? É, é safadinha. Eu me lembro que das últimas, que a gente via, é ali pra cima dele e fala, sai daqui, batata, sai daqui, batata. É, você é de menor, sai daqui, batata, eu me lembro. Quer que eu seja preso, filha da puta, hein? É isso aí, gente, pra que você gostou desse vídeo assim como nós gostamos. Se você gostou, você deixa o seu like, se você gostou muito, você compartilha com todos os amiguinhos e sujeitos assim. É isso. Se você for na conta dele, mais carinhas, você se inscreva no canal. É isso aí. Isso é uma ordem, se inscreve nessa porra. Se inscreve no YouTube.